Legal, estamos de volta com o nosso antenados na geral e hoje sexta-feira com perguntas e respostas. E no bloco anterior a gente deu meio que uma abertura a esse assunto relevante que é assunto da mídia em relação a menina Kailani que teve um, recebeu uma pedrada e numa movimentação que deu muita, muita notícia né, que houve um posicionamento do Silas, o jornalista da Band aqui no Rio de Janeiro, o Boechat, que é a âncora de um grande programa a nível nacional e a gente está falando exatamente sobre esse assunto. Eu queria a opinião de Braz e a opinião de Marco sobre esse assunto que tem muito a ver com o nosso segmento né, o Pastor Silas ele quando fala, ele tem uma repercussão daquilo que ele fala. E foi uma repercussão assim tão grande né, que ele, parece que o Boechat fez um comentário, um comentário acerca de, de que na movimentação neopentecostal da igreja há um movimento de sectarismo e de intolerância, foi o comentário que ele fez e aí foi retrucado pelo Silas no sentido de que ele está aqui escrito. Aviso ao jornalista Boechat, que está falando asneira, dizendo que pastores incitam fiéis a praticarem a intolerância. Verdadeiro idiota, desafio Boechat para um debate ao vivo. Falar asneira no programa de rádio sozinho é mole, deixa de ser falastrão, não incite o ódio. A isso o Boechat teve uma outra fala, uma fala também muito pejorativa, mas eu queria ouvir vocês sobre essa temática. É interessante que a situação realmente da, da menina que tomou a pedrada né, ela mexeu numa situação em que acontece sim intolerância de todos os níveis, contra evangélicos, contra espíritas, mas essa maneira que eu acho que o Silas Malafaia comentou, né, foi até numa fã, quando ele ouve né, que no meio dos evangélicos neopentecostais em que acontece o maior número, né, onde acontece incitação a esse tipo de crime, que na verdade é um crime que eu não vejo assim como, não foi provado até agora quem foi que cometeu, né, mas já foi logo atribuído aos neopentecostais a incitação a esse tipo de crime. Então ele teve uma reação, né, ele tem um temperamento realmente explosivo, né. Então ele, eu acredito que o Silas Malafaia falou dessa forma, numa maneira até de dizer, não são os evangélicos, né, eu quero um debate para provar. De repente a linguagem que ele usou, tá, alguém vai dizer, foi infeliz, ele não podia ter falado dessa maneira, mas até, é, Niko, pode até chocar o que eu vou dizer, mas eu vejo, até nas escrituras, quando alguém fala para Jesus assim, ainda bem, eu não estou aqui promovendo a maneira ignorante de se falar, mas quando fala para Jesus que é para ele parar de pregar o evangelho, ele responde ao rei, fala para aquela raposa, né, ele manda o recado, que eu vou pregar hoje, amanhã, e no terceiro dia serei consumado. Quando o apóstolo Paulo, né, que pregava o evangelho, ele é preso ali, na verdade vai ser julgado no sinédrio, ele chega a chamar o sumo sacerdote de parede branqueada. Eu entendo que se fosse falar para o Silas, repete o que você disse, ele de repente iria pensar, mas hoje, Twitter, né, o que a pessoa na hora sentiu, ela escreve, eu entendo o que ele quis dizer, ele está dizendo, olha, não houve nenhuma prova de que foi neopentecostal que incentivou isso, né, então ele está falando em defesa, e as palavras que ele colocou, de repente muita gente vai achar, não, não era para ter sido dessa forma, a gente vê na Bíblia, João Batista botando o dedo na cara do rei, o fato é o seguinte, que ele está sendo muito mais julgado, eu tenho visto até por muitos evangélicos, do que o próprio jornalista que cita palavrões, palavras feias, né, obscenas e julga, e isso eu tenho que dizer assim, eu acho que crime é crime, entendeu, então, nada justifica, sabe, esse tipo também de discurso do jornalista, tá, e isso aí é fato, né, meu parecer é que é isso. Marco. É, sem ser romântico, mas citando a Bíblia, né, e hoje a gente tem que falar assim, Provérbios 15, 1 diz, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, né, é uma fala interessante, eu acho que a gente está vendo muito no meio, para encostar hoje, infelizmente, pessoas que saem em defesa da fé, eu não estou falando aqui de A, B ou C, mas de uma forma assim mais ampla, pessoas que saem em defesa da fé, mas com palavreado chulo, com palavreado, com comparações terríveis, e aí perde o sentido, porque como é que você vai defender uma fé, um evangelho que é amor, usando palavras ruins e até apontando pastores disso ou daquilo, não é, e algumas pessoas, e eu falei isso lá na igreja, tome cuidado com o que você posta no seu Facebook, porque às vezes, essa questão, ah, os pastores são ladrões e não sei o que, você está dando um tiro no pé, porque você está falando de si mesmo, então, essa é uma questão. A outra questão que eu penso, é que a mídia precisa de notícia, a mídia vive disso, eu estava ouvindo o Boechat quando ele falou isso, eu me senti ofendido, e na hora eu pensei, poxa, se eu tivesse um telefone, oh, peraí, Boechat, não é todo mundo que faz isso, não, porque da forma que ele falou, deu uma intenção de que todo mundo que está contra pastor... Generalizou, né? Generalizou, e aí tira aquela história, todo político é sem vergonha, todo pastor é ladrão, todo médico, quando aparece um médico que abusa de pacientes, todo médico é... não, a gente precisa saber que existe jornalista sem caráter, existe, infelizmente, pastor sem caráter, existe médico sem caráter, quer dizer, isso é geral. Agora a gente não pode pegar e jogar isso no ar, como ele falou, eu me senti ofendido, e se eu estivesse ali na hora, e depois eu estava no carro e cheguei a um determinado lugar, eu já desliguei, cheguei no estúdio, desliguei o rádio, claro, e não soube, mais tarde que eu soube do que havia acontecido. Mas eu também me senti ofendido. Eu acho que é a forma de falar, e como a mídia precisava disso, precisava desse gancho, para ir contra os evangélicos, só precisavam de um estopim. E agora, naquela semana aconteceu tudo ao mesmo tempo, o Espírita foi morto também, não sei se nós vamos entrar nesse assunto, ou se poderemos entrar agora já, mas ontem, um grande jornal de circulação no Rio, já deu conta de que aquilo foi um assalto, a polícia já investigou como sendo um assalto, e a pessoa sabia que havia dinheiro lá dentro, uma quantia, acho que de 20 mil reais, e a forma como foi feito, aquilo foi um assalto, e a polícia já investigou isso, saiu no jornal ontem. E aí já começaram a dizer, não, intolerância religiosa, será que foram evangélicos também, e tal, e a coisa fica generalizada. O problema, eu acho que é esse, a generalização da coisa. Pastor João, eu queria uma fala sua, porque quando eu ouvi o áudio, houve toda essa contrapartida de citação, de respostas por parte do jornalista Boechat, e aí no final da fala ele coloca a sua fala, como se a sua fala fosse o respaldo da defesa do que ele está colocando. Não é que eu concorde com isso, mas para vocês entenderem, telespectadores, a importância da mídia, como o reverendo Marcos Amaral colocava. A mídia, ela tem uma inserção na sociedade de um poder, chamado de quarto poder, que é muito forte. Então, dependendo da maneira que é colocado, a interpretação, ela é tendenciada. Aí eu queria uma fala sua, porque, quando eu escutei ele falando, eu tive a mesma impressão que o Marco, eu achei ele um pouco excessivo, para um jornalista, por um âncora de grande audiência, não só de rádio, mas um âncora de telejornal a nível nacional, aquele nível de fala, aí vem um áudio seu, ou uma indicação de uma notícia ao respeito da iniciativa da Igreja Batista de Vila da Penha. Aí cita seu nome. Aí eu queria a sua observação sobre esse acontecimento, a tua opinião, a tua colocação sobre isso. Então, na verdade, eu estava ouvindo na hora, fiquei muito assustado na hora que ele colocou as palavras, a resposta dele ao Silas Malafaia. Achei que, concordo com os colegas aqui, que, tanto de um lado quanto do outro, houve excessos nas palavras, não houve uma medição correta. Mas, em momento algum, eu considerei que aquela palavra foi em prol do João, ou da Igreja Batista, ou de um movimento sério. Eu acredito que aquela mensagem foi colocada como já houve um excesso nas palavras, ele usou naquele momento final para fazer um contraponto. Entendeu? Então, eu não vou dizer que eu me senti usado, porque eu acho que mais de 200 pessoas da nossa igreja, de outras colegas e tal, mandaram mensagens para lá, falando, olha, você está falando que os evangélicos não estão se movimentando, mas ontem, à tarde, fora da mídia, o pastor lá da localidade, e foi na minha porta, porque se fosse na porta da igreja de qualquer um dos colegas aqui, eu tenho certeza que vocês também teriam tomado as ações de chamar, olha, nós estamos aqui, nós somos da paz, estamos pregando a um Cristo que fala de paz. Então, calhou de ser em Vila da Penha. Sim. Então, e calhou de nós termos aquele momento, e quando chegou a notícia, ele deu aquela, ele fez o contraponto. Ele é muito inteligente, obviamente, e ele fez o contraponto, até porque o perigo dessa generalização, ele é muito grande, ele é muito grande, e você não pode fazer isso. Então, uma das palavras que eu dei no finalzinho daquela passeata, onde parou, onde foi o poste, onde levou a pedrada e tal, eu falei, olha, eu não estou aqui, não busquei o holofote, não pedi para falar, eu fui convidado para falar, tanto no início, na praça, no Lago do Bicão, quanto aqui, e a minha fala foi, nós somos diferentes em termos de fé, de crença, de origem cultural, de uma série de coisas, mas nós estamos aqui só para dizer que nós somos contra essa falta de respeito, nós somos contra essa violência, e nós somos aqui para isso. Então, eu creio que essa repercussão, e tomou uma proporção muito maior do que eu imaginava, acho que foi nisso, foi um momento oportuno, não vou dizer que foi oportunista, mas foi um oportuno. Havia um excesso, chegou a mensagem, e foi usada para fazer um contraponto, para que nem todos se sentissem, entre aspas, ofendidos. Amaral, volta e meia, como você coloca bem, a igreja, nós como igreja, a gente é colocado num lugar dessa polarização, parece que quando a gente ouve um debate desse, a gente se sente assim, de qual lado eu tenho que ficar? É, de qual lado eu tenho que ficar? E aí é que eu começo a me questionar e trago para o debate o que é a sua opinião, tem um lado para ficar ali? É, eu ouvi os colegas atentamente, eu acho que o Sila Malafa é um mal educado, só isso. O Boechato não acha ele mal educado? Não, eu comecei pelo Silas, porque me parece que o Silas, como pastor e como cristão, temos uma responsabilidade muito maior. Ah, ok. Né? A cobrança por ele é maior, o âncora não. É que eu vou chegar, né, eu vou chegar lá. Mesmo porque a ação, ela provoca necessariamente uma reação. E a ação foi do pastor. Primeiro ponto. O segundo ponto é que o jornalista é de forma deselegante, de forma, entretanto, reagindo à ação que sofrera. se a gente quer ser bíblico, a gente vai ver a resposta da Bíblia em relação a isso, né, citado ali brilhantemente. Mas ele não tinha culpado, no caso, os evangélicos, neopentecostal? Na verdade, o Silas reagiu a uma... É, mas se o colega deixar eu continuar, eu pretendo concluir. Eu não vi estreza nenhuma na fala do Boechat, eu também estava ouvindo, ouvi em outras vezes, o que ele disse foi mais ou menos assim, mais ou menos assim. mais do que em qualquer outro cenário, nas igrejas neopentecostal, se motiva a intolerância. Aonde está a inverdade nessa afirmação? Talvez os irmãos e os ouvintes, os telespectadores, se tivessem acesso a informações, não achariam estranho uma afirmação dessa. A ONU estabeleceu relatórios e pesquisou nas 13 maiores capitais do Brasil em que oito relatórios e a ONU considera hoje o Brasil um país intolerante. Mas isso não é o Boechat que plantou, não. São pesquisas que mostram, né, açoitamento das matrizes de, as religiões de matriz africana. Quem de nós não uniza essa gente? É novidade isso pra gente? É novidade a gente dizer que essa gente é do demônio? É novidade, pastores? É novidade, povo de Deus? Então, com a estranheza de um jornalista, da responsabilidade dele sinalizar pra sociedade uma informação dessa, que é claro que gera na gente sofrimento. Sabe por que gera na gente sofrimento? Porque porque quando a gente era minoria, intolerância pra gente custava caro. Custava morte de líderes, insediamento de santuários, rejeição de empregos e tantas outras coisas que sabemos. O século XIX tá aí pra mostrar pra gente. Entretanto, como nós hoje somos maioria, a gente tem um discurso massificador, exclusivista e discriminador. Século XX, pastor. O século XIX, não século XX, já existia. Sim, sim, mas eu tô vindo mais na origem, né? Então, eu não acho que o Boechat teve uma atitude elegante absolutamente. Não tô defendendo isso, eu tô defendendo que a informação do jornalista foi nesse sentido. E o que que motiva ao pastor Silas Malafaia, que eu não conheço, né? Tive com ele duas ou três vezes em debate de rádio, mas não conheço, não tenho absolutamente nada pra afirmar sobre ele. Entretanto, mas o que que motiva? É muito mais do que ética, gente. O que motiva o posicionamento, a ferocidade, é muito mais do que ética. Existem interesses, né? Interesses, interesses, interesses. Então, o que eu quero ressaltar pra sociedade, que é o que me interessa, é que nós somos intolerantes. Isso aí é inegável. O nosso discurso é intolerante, a gente rejeita, não passa dos púlpitos uma mensagem de compreensão, não de aceitação, mas de respeito. Não precisa nada, eu sou chamado, não sou chamado mais que isso aí, tô meio periférico em relação à comissão, e fico feliz que outros líderes estejam aparecendo, mas, em 2008, compareceu, eu era o único evangélico na primeira marcha contra a tolerância religiosa, eu fui dotado, eu fui, eu fui enxovalhado pelas redes sociais como pastor demoníaco, porque você mete no Google, eu apareço do lado de pai de santo, com foto, na minha igreja mesmo, na IPB e fora dela, acabaram comigo, porque eu tive posturas de respeito. É um absurdo imaginar que um pastor cristão, de base protestante, tenha ecumenismo com segmentos quaisquer que sejam, especialmente nas religiões de matriz africana. é um total absurdo, é um total descalabro, mas não é isso que a gente prega, a gente prega o respeito ao diferente. Eu não quero que meu filho seja explorado, que seja caricaturado pelo fato de ele estar com violão cantando louvor no intervalo da sua escola, tanto quanto não posso aceitar que alguém que esteja com a sua guia, cantando cânticos ao seu Deus, também no intervalo da mesma escola, não tenha o mesmo respeito que eu quero com meu filho, pois isto é uma mensagem básica, aliás, é a base do protestantismo, o país, o Estado laico. Então, querer negar o óbvio que nós somos intolerantes é querer tapar o sol com a peneira. Não quero com isso dizer que o jornalista Boechat é a atitude correta, mas também o pastor não teve a melhor atitude. Eu preciso ir para o break. Rapaz, agora ficou o negócio, parece que deu a pressão na chapa, né, meu irmão? Aqueceu a chapa, mas a gente volta para o próximo bloco com mais antenados na geral. é ficar ligado. Antenados na geral sempre com assunto relevante, a gente falando sobre intolerância, assuntos muito aí midiáticos, né, e você ligadinho por aqui, a gente já volta. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.